Música Pessoal, me chamo Alisson, mais conhecido como Nego. Sou o fundador e responsável do projeto Sopão da Madrugada. Quero aqui agradecer a todo mundo que fez as doações, as empresas que tiraram tempo para fazer as doações também, tanto no alimento como no presente, roupas também que a gente ganhou. Queria agradecer ao Jornal Diário do Planalto, queria agradecer ao Corpo de Bombeiro que fez o empréstimo do caminhão de bombeiro para a gente fazer as entregas pelos bairros da nossa cidade, para as crianças mais carentes. Queria agradecer também à Polícia Militar por ter doado uma viatura, por ter doado uma viatura para a gente fazer as entregas. Queria agradecer a todo mundo e queria agradecer ao meu amigo Bruno Padilha por ter feito a filmagem e com certeza ficou muito bacana e um ótimo trabalho. Obrigado por ter feito a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para você que quer fazer parte desse ano de 2017, que vai ser o nosso segundo encontro do Natal das Crianças Feliz, acesse nosso site ou nosso Facebook, Sopão da Madrugada, ou entre em contato comigo mesmo pelo meu Face, Alison Michels. A gente vai ceder mais informações. Beleza, meus amigos? Muito obrigado e desde já todo mundo agradece. Um abraço. E no final da madrugada, feliz Natal!